O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, conversou por telefone com dois líderes mundiais sobre os documentos vazados pelo site Wikileaks nas ligações para o primeiro-ministro turco e para o presidente do México, Obama classificou a ação do Wikileaks como deplorável. Segundo a Casa Branca, os representantes concordaram que o vazamento não vai atrapalhar a cooperação entre os países. Hoje, novas comunicações dos diplomatas dos Estados Unidos foram divulgadas e a bola da vez foi o Vaticano. Os documentos publicados pelo jornal inglês The Guardian têm uma denúncia grave. Os diplomatas americanos afirmam que o Vaticano impediu autoridades eclesiásticas de prestarem depoimento numa comissão que investigava abusos sexuais na Irlanda. Outra mensagem diz que os assessores de Bento XVI são italocêntricos e mantêm o Papa longe das notícias negativas. O pontífice também é tratado como responsável pela recusa do Vaticano à entrada da Turquia na União Europeia. Até a relação com a Igreja Anglicana foi tratada nos documentos. Os textos publicados mostram que o embaixador do Vaticano em Londres temia a violência contra os católicos na Inglaterra. Segundo ele, os ataques poderiam acontecer como uma resposta a um convite do Papa, que disse que aceitaria a entrada na Igreja Católica de Sacerdotes Anglicanos. De acordo com o embaixador Francis Campbell, por causa da oferta, a relação entre as duas igrejas enfrentou a pior crise em 150 anos. A resposta do Vaticano foi quase imediata. Incomunicado, questionou a credibilidade dos telegramos. Despreção! Libertad! Despreção! Hoje mais de 100 manifestantes defenderam a libertação do fundador do Wikileaks, Julian Assange, em frente à Embaixada Britânica em Madrid. Assange está preso desde terça-feira, acusado de crimes sexuais. O subsecretário de Estado americano, William Burns, pediu desculpas hoje ao chanceler argentino, Héctor Timerman, pelo conteúdo dos documentos vazados pelo site Wikileaks. Os textos revelaram que o governo americano pediu informação à Embaixada em Buenos Aires sobre o estado mental da presidente Cristina Kirchner. Em visita à Argentina, Burns entregou uma carta assinada pela secretária Hillary Clinton à presidente Cristina Kirchner. O site Wikileaks também divulgou documentos que revelam a preocupação dos Estados Unidos com o número de radicais islâmicos na região da Cataluña, na Espanha. De acordo com o site, a Embaixada americana em Madrid propõe a criação de um centro de inteligência para combater o que seria o maior centro de atividade dos radicais na região do Mediterrâneo. Manifestantes fizeram um protesto contra a prisão do fundador do site Wikileaks em São Paulo. A manifestação foi em frente ao consulado-geral britânico. Julian Assange está preso no Reino Unido. Os simpatizantes do site acreditam que a prisão dele seja uma perseguição política. Obrigado. Obrigado.